TEM VÁRIAS HISTÓRIAS Sim, tipo contos, não é? Tipo contos Exatamente, são tipo contos Passa-te no Faroeste Exato Lembras-te de um conto Em que há um fulano Que é só um tronco Não tem pernas Nem tem braços Coitado E que vive O dono dele É tipo um homem do circo Uma personagem do circo E o que ele faz É declamar textos clássicos E ver se ele é declamar Aquilo é um texto São textos muito engraçados Ele é declamar aquilo Não sei se era Shakespeare Se era um texto grego Eram vários, pronto Se calhar era Shakespeare E também os gregos clássicos E ao princípio Tem aquela plateia cheia de gente A ouvir, muito interessada Aquelas pessoas assim Muito rústicas Com muita gente E depois vai passando E é cada vez mais inverno E as pessoas cada vez São menos a ouvir Porque está muito frio E neve E não sei o que mais E ele cada vez tem menos Auditório Até que lá o dono dele Vê um fulano A fazer uns truques Com uma galinha Que adivinhava Uma galinha que adivinhava A contas A aritmética E acaba por trocá-lo Pela galinha Ou compra a galinha E depois já não precisa dele E depois acaba É horrível O filme acaba muito mal E depois no fim Ele livra-se do Do coitado do rapaz E depois a galinha Era uma fraude Aquilo era um truque A galinha não adivinhava Números nenhum Estão mal Estão mal Sei muito desse filme Por acaso está muito bem Já não me lembro Por acaso não foi esse O conto Falei daquele Também não consigo Aquilo deve ter um nome Cada noveleta dessas Mas era aquele Em que Um gajo Revestia-se de panelas E depois supostamente Houve um que é O James Franco Se eu não me engano Que Eu sei que acentrava Sim Era para ser enforcado Uma vez Conseguiu fugir Pois foi Depois conseguiu fugir E no fim O filme está todo muito bom Eu queria ver esse filme Outra vez Por acaso Vi há pouco tempo Um que me desiludiu Foi o Tenants Do Chris Nolan Já viste? Não A ideia é A ver A possibilidade De teres o tempo A andar de trás Para a frente Em vez de ser De frente para trás Daqui para a frente De teres ao contrário Portanto recuar Em vez de avançar Recuar E é engraçado É que eu tive Encontrei Há pouco tempo Os meus Os meus apontamentos Daquele livro Do Jorge Luís Borges De História da Eternidade Em que ele diz isso Que ele diz Que o tempo Pode ser Daqui para a frente Mas também pode Recuar Do returo Para cá E eu acho Que ele tirou Essa ideia Daí Só que Filmar isso É muito complicado O movimento Que as balas fazem No meio dos tiros E as explosões E não sei o que mais Não se percebe muito bem E depois tens Pessoas a lutarem No tempo atual Como nós o conhecemos E os outros Que eles chamam Os invertidos E tu não consegues Perceber nada Daquilo que está a acontecer É tão complicado Tão complicado Que o filme Perde-se Perde muito Com isso Ficamos a saber Que quando O tempo é invertido Ou seja As pessoas estão a vir Do futuro para o passado Os pulmões não aguentam Então tem que pôr Umas máscaras E isso também ajuda A tu veres Quem é que está A ir ao contrário Quem é que está a ir No tempo normal Só que é muito confuso Porquê é que os pulmões Não aguentam O rim aguenta O coração aguenta E os pulmões Não aguentam O tempo invertido Porquê? Há muita coisa Que fica sem explicação Porque não há tempo Para explicar E percebe-se muito Muito mal o filme Pois não sei Eu devia estar aqui A dizer teorias Mas Às dizer Ao mesmo tempo É interessante Assim de repente O que me lembra O que é que os pulmões Não aguentam Não aguentam Assim de repente Duas coisas Que estão mais ou menos Ligadas À alturas À medida que tu Sobes Ou desces Mas isto não tem a ver Com espaços Tem a ver com tempo Será que é uma metáfora Para a altura? Ah pá Não sei Sinceramente Não percebi muito bem Não sei se aquilo Foi de propósito Para te dar um pretexto De uns terem máscara E outros não terem Para tu perceberes Quem é que é invertido E quem não é Não Não sei dizer Um filme mais Foi já no ano passado O título é em inglês A se introduzir em português É mais ou menos A casa construída por Jack Ou o que é Uma coisa assim desse género É um filme sobre um psicopata À primeira vista Não querendo contar muito Mas é um psicopata A fazer vítimas E é por isso que é um psicopata Depois há ali uma parte Mais ou menos a meio Aquilo funda ali Duas coisas muito engraçadas E calhou bem Porque eu tinha Para já A Divina Comédia É um livro que me diz muito Depois foca muito Numa parte Do trabalho De Botticelli Há ali Há ali Uma guinada Muito engraçada Parece só Um psicopata Só a matar Sem propósito Não há propósito Pelo menos Estelido No dito mundo real Mas há qualquer coisa Uma procura De qualquer coisa Se quisermos É a descida aos infernos Mas até onde é que Isso nos leva E é como se houvesse Ele fosse sempre Descendo O inferno Mas o inferno Vá terreno Mas há um ponto de rotura Em que entra depois No outro mundo É curioso esse filme Curioso esse filme Está sempre à procura De uma construção Perfeita Não querendo desvendar muito Como é que se chama? Assim traduzido em português Assim Às três pancadas Acho que é a casa Que o Jack construiu Uma coisa assim Desse género E é com quem? É alguém conhecido? É pá Eu não consigo citar nomes Porque nomes assim De atores Sou assim Um bocadinho mal Tem ao longo do filme Várias escenas Dignas de quadro Planos Soberbos Até depois faz Essa brincadeira Sobretudo Para aí No último Quinto do filme Essa brincadeira Com a Divina Comédia E com os quadros De Botticelli Se bem que É uma dupla brincadeira Porque está a brincar Com o Botticelli Sobretudo Capturava a beleza E ali não é aquela beleza Do Botticelli É outra beleza É uma beleza mais Em carne viva É uma beleza macabra Ainda que Ainda que Não sei se o realizador Saiba Mas grande parte Da vida do Botticelli Foi tentar ilustrar A Divina Comédia Parte obscura Do Botticelli Botticelli moveu-se Na luz Pelo menos assim Às cânceres Era a parte conhecida E depois A parte escura Do Botticelli Era tentar Tentar interpretar A Divina Comédia de Dante Que era uma obra Mas porquê é que tu dizes Que era a parte escura Ele não podia dizer Porque era uma obra Que lhe foi encomendada E nunca chegou A acabar devidamente O Barnes ia muito tempo É como se fosse Quase uma Divina Comédia Ilustrada E há lá Uma parte Eu não sei se é A ilustração Relativa já Há a passagem Do Paraíso Em que ele desenha Lá muitos anjos E há um anjo É preciso ir à lupa Para ver Ele tem lá uma mensagem Um dos anjos Que diz lá o nome dele Ou seja Ele queria ser salvo O próprio Botticelli Quem é que não quer? Há uma pintura Chamada O Mapa do Inferno O nível de detalhe Dessa obra É uma coisa Absurda Uma coisa absurda Comparas o que é que ele fez Não tem nada a ver Há dois Botticellis O Botticelli Canónico Que é capturar A beleza Todas as formas Efeitivas E depois Esse lado Não tem nada a ver Com aquilo que nós Conhecemos dele É engraçado Temos duas faces Completamente Parece que não se casam No filme é engraçado Porque estão a mostrar Aquilo que nós conhecemos dele A forma como ele Lá pinta Como se fundisse Nas duas coisas Não sei se foi Não sei se foi programado Não sei se tinha Esse lado Ciente Mas gostei muito Fiquei curiosa Quero ver esse filme Também Não sou muito desse Não gosto assim De filmes de psicopatas E coisas desse género Houve logo uma morte Não Mas não é por isso Conheço várias pessoas Que são vidradas Seja nesses filmes Seja em séries Mesmo com psicopatas reais Vamos ver o historial O que é que este fez Quais foram as vítimas Ficam vidradas nisso Conheço várias pessoas Eu isso não digo nada Há uma série boa Sobre psicopatas reais Que é o Mindhunter Conheces? Conheço Não mas não É muito boa Porque isso É mais ou menos histórica É como eles começaram Dentro do FBI A fazer A ter aquelas Aquelas secções De profilers E de ciência criminal Portanto A estudar Mesmo a mente Dos psicopatas Mesmo nos primórdios Eles formaram Uma equipe Muito pequenina De dois agentes Um novo E um mais Com mais experiência E foram buscar Uma senhora De uma universidade Que estudava mesmo Cientificamente Uma psicóloga Acho eu Estudava A mente Criminosa E depois Convidaram-me Para ir para lá E eles elaboraram Uns questionários E começaram A fazer entrevistas Nas prisões De alta segurança Aqueles criminosos Serial killers Mesmo Conhecidos Para tentar perceber Como é que funcionava A mente deles Para conseguirem Tirar conclusões E isso foi Uma série Muito bem feita Tanto é válido Que há interesse Conheço vários documentários Acerca de psicopatas Acho que é das coisas É dos temas Em que há mais Mais oferta De documentários Mas a série É mais do que um comentário Está bem feita Pode-se dizer Que é uma série histórica Também Porque aqueles Psicopatas Assistiram mesmo São conhecidos Charles Manson É um deles Muito bem interpretado Ele é quase teatro Aqueles diálogos Entre eles Depois eles começam A conseguir Com os conhecimentos Que vão obtendo Conseguem ajudar A polícia Na altura A desvendar Alguns casos De serial killers Que não tinham sido apanhados Quando começam a aplicar Os conhecimentos Que conseguiam obter Tinham alguns bons resultados A maior parte Da polícia Não tem grande Experiência Com serial killers E é complicado Apanhá-los Porque eles são Geralmente Muito inteligentes Acho que é um traço Geral Daquilo que é o Um dos traços É a inteligência Depois outro traço Que acho que é comum É o desafio É a inteligência Se calhar Levada a outro patamar Sou de tal forma inteligente Que vou desafiar As autoridades Eu estou aqui Tenta apanhar-me E por vezes É muito isso Que faz com que O jogo dele Te determine Sim E depois tens Aquela série Que eu acho Muito boa Que é uma variante Do psicopata Que é o Dexter Que é um psicopata Eu conheço Mas nunca vi Psicopata Com ética Ou seja Ele é psicopata Porque ele tem Aquele instinto Aquela pulsão De matar Mas como ele foi Educado Por um polícia Portanto o pai adotivo É um polícia Ele foi resgatado De uma cena De um crime Quando era muito pequeno Sei lá Quatro anos Ou cinco anos Foi vítima Portanto não morreu Mas viu acontecer Aquele crime E ficou perturbado E então O polícia Que o salvou Acaba por ficar com ele E criou Como se fosse um filho Mas percebe Rapidamente Que ele estava Que era perturbado Começa A querer Ajudá-lo Dando-lhe regras Portanto ele diz Que vão fazer um código Portanto Que ele tem que seguir Aquele código Que é para não ser apanhado E então Ele só pode matar Outros psicopatas E como ele é polícia Consegue que ele também Vá para a polícia E ele passa a ser Especialista em sangue Portanto vai analisar As gotas de sangue A ver o que é que aconteceu Se foi arterial Se foi venoso Como é que é Como é que não é O que é que aconteceu ali Só observando o sangue Isso dá muitas pistas E então Ao participar Nas investigações O objetivo dele É chegar Ao criminoso Antes da própria polícia Para poder ter a oportunidade De matar o psicopata O engraçado É que Aquilo é O protagonista É um psicopata Os vilões De cada série São psicopatas Muito piores Que ele Porque matam Tudo e mais alguma coisa Sem critério nenhum E é a luta Para ver Se ele consegue Chegar ao psicopata Antes da polícia E geralmente Conseguiu sempre Como é que tu Consegues pôr-te ao lado De um psicopata Porque ele é um psicopata Mas ele sabe Que é um psicopata Mas ao mesmo tempo Sabe Que não pode matar Qualquer pessoa Portanto tem que dar Vazão àquela poluição De uma maneira controlada Sempre O pai entretanto morreu Mas ele sempre Se lembra Do que é que o pai lhe diz Das regras Mas é engraçado Que ele justifica As regras Com o pragmatismo Porque o pai sempre ensinou Que se seguisse as regras Ele não seria apanhado Portanto Não é uma questão Talvez de moral Ou de empatia Porque ele não chega aí Porque ele é mesmo psicopata Normalmente É uma das características Dos psicopatas É não ter empatia Mas ao mesmo tempo Ele vai havendo Uma evolução dele E acaba por ter Eu acho que ele acaba Mesmo por ter empatia Até porque tem uma Meia-irmã E depois a história Com a irmã Também é engraçada Mas pronto Se quiseres ver a série Porque vale a pena E eu gosto muito Do Michael C. Hall Que é um ator É um grande ator Que faz o grande papel Agora estava-me a lembrar Episódios de conflito Porque aquilo que podia ser feito De uma só vez É repetido várias vezes E entretanto A cena fica cada vez Mais complicada Há pessoas que Entrevêm na cena E isso é engraçado Um psicopata Com esse transtorno E agora Por causa desse transtorno Fizeste-me lembrar O Fargo A última temporada Que deu A temporada 4 Não sei se viste Sei qual é Mas também não vi É bem Está muito bem feita Muito, muito, muito Ouvi dizer que As críticas Não disseram muito bem Não sei bem porquê Não faço a mínima ideia Não sei se foi a crítica Se foi o público Não faço ideia Aquilo é uma história De gangos Ou seja Estás a ver uma história Que já foi contada Mil e uma vezes Das máfias E gangos Máfias Mas está escrita Está feita De uma maneira Tão original Não sei explicar Acho que aqui Estamos a assistir Quase um clássico Daqui a uns tempos Será um clássico Sobre gangos Porque Aquilo é No início Dá assim Um resumo histórico Primeiro vieram os judeus Formaram a sua máfia Depois vieram os irlandeses Que tomaram conta Do território Depois dos irlandeses Vieram os italianos E depois dos italianos Surge A máfia negra Dos negros Que querem Competir Com os italianos Portanto Basicamente é Uma guerra Entre Um gang De negros Com um gang De italianos E há um polícia Que também tem Transtorno Obsessivo-compulsivo Que é uma personagem Engraçadíssima Que está na mão Dos italianos É um polícia Corrupto Também tem Stress Pós-traumático Porque andou na guerra Está tão bem feito Mas está tão engraçado E depois no fim Tem uma cena Hilariante Que é um Entre os Dos dois italianos Porque são dois irmãos Morre o pai O chefe Morre E fica com dois irmãos Um Muito pequenino Muito magrinho Que é mais inteligente E que Pensa E é tudo De estratégias E táticas Para conseguir Vencer a guerra E depois é um irmão Que é um Um boi Que só tem É músculo E não tem cabeça nenhuma E só faz disparates E então Há uma cena Em que ele vai E mata uma personagem Que eu não vou dizer quem é Porque se for ajudar A spoiler E Ao sair Tropeça Vai com a pistola Na mão ainda Porque está acabado De matar uma pessoa Tropeça Cai com a pistola E mata-se a si próprio Está tão bem feito Que dá uma vontade De rir Como é que é possível Tu riste De uma cena Tão macabra Mas olha Sério Dei uma gargalhada Tão grande Que nunca me tinha acontecido E depois A partir desse incidente Incidentes Inesperados Ninguém está à espera E depois desencadeia Uma série de acontecimentos Que desencadeia O final da história Muito engraçado Está mesmo Bem feito Adorei a Sério Eu gostei das outras temporadas Mas acho que esta É a melhor Vale mesmo A pena ver E depois A época está muito bem retratada E depois tem uma personagem Uma enfermeira psicopata Que é a amante Do magrinho Do italiano magrinho Estão bem apanhada Estão bem apanhada Que adora matar Os pacientes Essa também está No centro Do furacão Da história Tens que ver isso Tens que ver E as interpretações O Chris Rock A fazer de Chefe Da máfia negra Está muito bem Eles vão todos Muito bem Mas realmente Esse vai mesmo Muito bem Tem o quê? Quatro temporadas Tem Tem quatro temporadas Esta acabou de Eu acabei de ver esta Agora há pouco tempo Mas já acabou Ou vai ser mais temporadas? Já acabou Ah eu não sei se há mais temporadas Eu estou-te a dizer Que acabou a quarta Eu espero que sim Que continuem Cada temporada É uma história Completamente independente E se podem fazer As temporadas Todas que eles quiserem Quando é assim Séries já com muitas temporadas Já não se duz muito Agora para pegar Pois a mim também não É até porque Há muitas séries que eu vejo Que são completamente Estragadas Nas temporadas Seguintes Há muitas séries Bastava uma temporada E pronto E era suficiente A história não estica E eles tentam esticar E já não dá Isso é um dos problemas Atuais Se a história Por acaso Tem muito sucesso Vão esticando Até dar Não é uma coisa Agora Eu lembro-me do Twin Peaks Que era uma série Fabulosa Na altura em que saiu Nos anos 80 Quando eu estava a estudar Nos anos 80 Sim, 80, 90 Foi por aí A primeira temporada Não sei se foi a primeira Foram as duas Em que depois Acaba por se saber Quem é que matou A Laura Palmer E pronto A história acaba aí Quem matou A Laura Palmer É o lema Da série Acabas por saber Quem é E aquilo Foi fabuloso Tudo E eles depois Continuam a série Para além disso Sem história nenhuma Só mesmo pelo ambiente Eu percebo isso Porque o ambiente Era viciante Nós falamos ali Naquele ambiente E aquilo era engraçado Mas Já não tinha Mesmo por onde ir Antes Ok, tu disseste Não é de agora Que as séries Se estendiam Muito mais Do que era devido Mas Hoje acontece Um fenómeno novo Acontece isso E várias séries Semelhantes Nascem Se há uma série Supostamente Um tema diferente Tem sucesso De repente Aparecem Dez Dez séries Quase iguais Ah sim Estás a falar Por exemplo Do CSI Tens o Las Vegas E o Nova Iorque Não me estava a lembrar disso Estava a pensar Na Netflix Eu estava a pensar Surge qualquer coisa Um tema qualquer Que seja forte De repente Surgem nove Ou dez cópias É logo muita coisa À volta do mesmo Mas às vezes Não se estraga Estou-me agora A lembrar de uma série Que vi há pouco tempo Também na Netflix Bem Hoje é só séries E entretenimento Deve ser por causa Do livro Do coreano Que eu estive a ler Lembras Falaste deste livro Su Han Não Nunca leste nada Byung Deve ser Bruno Em coreano Mas estava a dizer O que? Estava a dizer Há uma série Na Netflix Chama-se Criminal Que é Engraçado Porque Nos policiais Nas séries Não se dá muita importância Aos interrogatórios Quando os suspeitos São interrogados Portanto Não é essa a parte Essencial Do desvendamento Do crime E ali É só isso Portanto Aquilo é quase teatro Também Aquilo é tudo passado Praticamente Naquela sala Algumas Algumas cenas Na outra sala Ao lado Em que Eles estão a observar O que está a acontecer Na sala principal Qual o espelho Que não é espelho Mas A ação São os dois Polícias Que estão a interrogar E o suspeito Pensas que é inocente E parece Parece mesmo Eu não dava para a polícia Porque tudo o que a pessoa diz Eu acredito Mas eles nunca acreditam Então vão Desconstruindo Aquela narrativa Até que A pessoa não aguenta mais E acaba por contar tudo E confessa tudo E Eu estou-me a rir Porque já Imaginei logo a situação De um polícia Nessa situação Epá Isto para mim é tudo inocente Para mim é tudo inocente Para mim é tudo inocente Coitado da pessoa Está ali Coitado Aconteceu-lhe isto Pronto Vamos para casa Vá Coitado Vá-se lá embora Vá-se lá embora Mas Eu estava a dizer É que Há várias versões De vários países E eu vi todas Há o inglês Há o francês Há o alemão Há o espanhol E são todas boas As histórias são muito boas Mesmo Me custei imenso Não tem É muito cipida Não tem muitos episódios São para aí Quatro ou cinco Cada país As últimas duas séries Que eu gostei Não tenho visto Muitas séries Por acaso Vi uma Há pouco tempo Uma série indiana Epá Não consigo dizer o nome Porque aquilo deve ser Meio indiano Título Por acaso Acho que não Acho que é uma sigla Mas não me vou conseguir lembrar Mas digo-te a ideia A ideia É de um gajo Que se quer suicidar Mas não consegue É ser uma comédia É humor negro Assim Porque ele quer mesmo matar Só que não consegue Mas não consegue Porquê? Não o deixam? Primeiro é É por isso Mas depois vai descobrindo Outras coisas Às tantas Surge a possibilidade De ele ser um ser imortal E é por isso Oh pá Que anda a azar Mas não te querem desvendar E às tantas Está Uma Serial killer Que nunca falhou A tentar matá-lo E não consegue Sempre para trás dele Oh meu Deus Isso parece mesmo Hilariante Por acaso Gostei muito dessa série Outra série Que também gostei Mas essa já não Tão de comédia Se bem que esta Pode não ser de comédia Depende da forma Como a vejo Salveiro chama-se Colapso É francesa E é muito A abordar O mundo O mundo que estamos A viver Mas se isto Escambasse Ainda pior Ainda pior Se bem que não estamos livres Ainda Não, não estamos E a vários níveis Seja Seja uma questão De falta de recursos O que é que isso Conduziria Seja um desastre Nuclear O que é que isso Conduziria Seja uma Vários cenários Hipotéticos No fundo No fundo O que um Todos aqueles episódios Diferentes Mas fazem todos Parte do mesmo mundo Porque de vez em quando Encontram-se É aquela imagem Que nós temos Do homem bom E do homem mau Como estão lado a lado O que é que é preciso Para transformar O homem bom No homem mau E é muito isso Qualquer coisa Na verdade Só no limite É que tu percebes Realmente se és bom É se és mau No mundo ideal Somos todos bons No mundo ideal Nem têm qualquer validade É sou bom Sou mau Não têm qualquer validade Agora no limite Aí sim Aí é que tens Que tomar decisões Foi das séries Que mais me tocaram Daquelas séries Que mexes mesmo Com as tripas Logo no segundo episódio Salvo o ego Que é Acerca de Os combustíveis Estão a acabar À volta de uma bomba De gasolina E aquilo descamba De uma forma Ficas mesmo Angustiada A um nível É na Netflix? Não sei se está Mas acho que não É numa plataforma Chamada Filmin Filmes Ah já sei Já sei É um filme Ou é uma série? É sério Sério São para aí Oito episódios Curtos Para aí Trinta Foi das melhores séries Que houve no ano passado Aquilo que está a acontecer Angustia-te Como é fácil Uma turba Que aquilo está cheio De pessoas Ávidas De querer comprar Combustível Como é que Supostas pessoas Transformam animais Num estalar dedos Foi uma força policial Que ele também estava É realista É muito realista Porque eu acho Que no limite As pessoas facilmente Resvalam Para o animalesco A tensão Que eu senti Seja nesse episódio Ou no outro Esse aí foi um dos meus preferidos Não quero desvendar muito Há um episódio À volta de uma central nuclear Também foi Nesse aí O que eu senti Foi Um sentimento de impotência Do que aconteceu Mesmo Conseguiram retratar Espetacularmente Aquele sentimento Que faças o que fizeres Não adianta nada Estamos sempre no limiar De qualquer coisa Descambada E assim que descamba É impossível parar É sempre aquele olhar De rescaldo Perdemos Um cenário onde Pode haver corpos Caídos Literalmente falando Mas A nossa ideia De mundo Morreu Vou procurar A ver se encontro Na Netflix Gostei Gostei muito Gostei É diferente Às vezes sinto Seja nas séries americanas Ou seja É muito formatado E ali há coisas Formas de pegar Na história Diferentes Como é francesa Eu gosto muito Sérias francesas Adoro Gosto de ouvir O francês Também Se ouvires Muitas comédias francesas Percebes Ok Também há um padrão Nessa plataforma Há várias Mas franceses São famosos Pela comédia Sim sim Eu vi Havia muitas Mas percebes Aquilo que podes estar A criticar Nas americanas Percebes também Há algo parecido Nas francesas Eu gosto De uma comédia francesa Não é tão Inesperado Quando posso aparecer Eles foram bastante Fortes na comédia Ali pela volta Do surrealismo Estou a pensar Em termos escritos No resto Não sei bem Por essa altura Era talvez O país Onde a comédia Tinha maior poder Até porque O stand-up Começou Por essa altura Na França Pois é que foi Para o outro lado Já estou a ouvir dizer isso Sim Olha Também vi uma série Agora nos últimos dias do ano Que passou Mexicana Duas coisas boas Uma coisa Citavam livros Apareciam livros Um deles Era um livro de contos Do Edgar Allan Poe Do Deves Gostar Sim Eles falaram Num conto Em que há um assassino Que tem a vítima Enterrada debaixo da sala Começou a ouvir O coração da vítima Bater Apesar de estar morto E depois é apanhado assim E outro livro Que eles mostram E que andam com o livro na mão Para aqui e para ali E depois citam o livro E leem É o Jogo do Mundo A High Well E por acaso citam Partes muito bonitas Não foi assim um livro Que me entusiasmou muito Mas a escrita É boa Isso é interessante Porque hoje em dia São raras as séries Ou os filmes Em que tu vês livros E as personagens Leem livros E discutem o livro Umas com as outras Depende um pouco Se pensares Vá no cinema Assim das massas É raro E quando aparece É quase uma legenda Podia estar Ou podia não estar Quase a mesma coisa Mas for Para filmes independentes Ainda se faz Conheço Sim, mas isto É uma série policial Que não é Sim, sim Muito profunda É uma série Para entreter Até para acaso tem A série tem muitos episódios Sempre há uns 17 Que eu acho que é um exagero Porque vai crescendo O mistério Cresce, cresce, cresce Cresce E depois quando está Para se desvendar Acaba assim Tipo um flop No fim Estás a ver Eu acho que isso acontece Quando as coisas Começam a evoluir Com muita complexidade E depois Parece que não estás A perceber nada Como é que isto Se vai desenrolar E depois Então, afinal era isto Mas Estes pormenorzinhos Dos livros Estava Bem pensado Não quero estar aqui A cometer uma gafa Com nomes de séries E nomes de Não sou só eu então Mas eu acho Que é do mesmo Aquele filme que te falei Do psicopata É do mesmo Realizador Conhece um filme Chamado Ninfomaníaca Tem dois filmes Esse é É sueco Lars von Tiers Não sei se é assim Que se diz ou não Esse filme que eu disse É dele É dele também Ele é um desses exemplos Que está sempre a cruzar Os livros com Com o cinema Tanto na Ninfomaníaca E neste aqui Se calhar não tanto Como na Ninfomaníaca Mas Há sempre uma parte Substancial Também gostei do Ninfomaníaca Vi os dois filmes E gostei do Melancolia Só não vi ainda um Que agora não me estou a lembrar Que é que é Nicole Kidman Que dizem que também é muito bom Eu espero não estar aqui A cometer-lhe uma gafa Acho que é dele Espero não Salvo erro Agora lançou um Nos últimos meses Ainda não vi também Olha, não sabia Vamos investigar Vamos investigar Eu também não sou assim grande Não sou aquele Às vezes tenho vagas Apetece-me durante Dois ou três meses Vejo muitos Mas depois fico Sem vontade De ver Não é Não sou aquele cinéfilo Apaixonado Quando chega aquele ponto Em que parece Estou sempre já A ver a mesma coisa Prefiro Deixar de ver Há coisas boas A acontecer Acho eu Pois também há muita porcaria Hoje em dia A quantidade É de tal maneira absurda Que como há sempre Muito mais porcaria Que coisas boas É evidente É evidente É evidente Que a porcaria Abunda Exato O que nos é pedido Se é que nos compete Mas partindo do princípio Que somos nós Que escolhemos É cada vez mais difícil É preciso desabravar Somos influenciados Por muito Criteriosos Que nós Sejamos Somos sempre Influenciados Pelo jogo Dos filmes Ou das séries Aquilo que nós Estamos a escolher É o jogo Que elas conseguiram jogar Estão a ser vendidas De forma boa Nas séries Talvez não seja Tão visível Mas nos livros Então é É muito mais visível Há livros Independentemente Do seu valor Nem chegam A entrar em jogo Porque Deixei-te ouvir Não Eu estou aqui Estou é caladinha Estou a ouvir Estou a ouvir Em relação aos livros É que Independentemente Do valor Que possam eventualmente ter Nem chegam a entrar em jogo Seja porque São de editoras Marginais Nem chegam A entrar no jogo Nas livrarias Eu estou a pensar Em livrarias grandes Talvez até médias Entrando no jogo Das grandes É muito complicado Porque A voragem É elevada O tempo que estão Nas parqueiras É cada vez menor E aqui estou a pensar Já em livros Com algum peso mediático Até para esse É difícil Quanto mais Para um recém-chegado Sim O tempo de vida De um livro Numa prateleira Que é um lugar Que vá Apetecível Porque estando Numa segunda Ou numa terceira fila Às tantas É o mesmo Não estar Mas Supondo que está Num sítio Mais ou menos Apetecível O tempo é cada vez Mais curto Eu já tenho notado Quando é ali Uma janela de tempo Onde saem muitos livros Há certos livros Que permanecem Uma semana Numa prateleira É o tempo de vida Começas a pensar Se este livro Se for um romance Se levou Na melhor das hipóteses Se levou um ano a escrever Há livros que levam Dois Três Dez Vinte Mas supondo que Só levou um ano a escrever Teve uma pessoa A perder um ano Na vida Para depois estar ali Uma semana Uma semana E depois desaparece E depois desaparece Entram outros em jogo E depois As pessoas Que os compram Também não tens a certeza Se vão ler o livro Ou não Pois Isso é outra questão Isso é outra questão Estava a pensar Livros Por vezes Que têm Já aquele peso mediático E é As pessoas vão comprar É fixe ter Mas depois Não passam Para esse lado Que é Que é a leitura Pelo menos Logo e imediatamente Eu vejo por mim Eu no outro dia Estive a arrumar A minha estante E então Fiz uma seleção E pus Todos juntos Os livros Que eu ainda não li E fiz uma estante Mais pequenina Com duas prateleiras Cheias de livros Que eu tenho para ler Portanto foram livros Que eu comprei E ainda não li Nunca li Mas que quero ler Não sei a quando Mas isso aí Já é Um passo Em direção Para isso É diferente De Há pessoas Que compram Só por comprar Há pessoas Que compram Que nem fazem Intenções de ler Até porque nunca leem É quase É isso que eu não percebo Como é que se compra Livros Se não se lê Eu não sei Em termos de porcentagem Não sei Nem sei se há Forma de aferir Há aquelas pessoas Que sobretudo agora Que acabámos um ano E começámos outro Este ano é que vai ser Este ano é que eu vou começar a ler E compram Logo Aproveitaram as promoções Natal Conheço algumas Resoluções de novo ano Vou ler um livro E compram logo Dez ou vinte livros Pegam no primeiro E morrem ali Morrem ali E pensam Ah isto não é para mim A jornada A jornada De leitura Termina com O meio de museu De folhas de um livro Os outros de nove Não chegam a ser tocados Aquilo não é concluído Se você lês um livro Depende do livro Mas se você lês um livro Leves muito mais tempo Do que para ver uma série Não é Uma série Às vezes Quatro ou cinco episódios Às vezes em três dias Ou quatro Eu acho que não é uma questão De tempo Há livros todo a tamanho Há livros de cem páginas Vou agora a começar este Qual é o livro Que eu não consigo ver Sei hoje Estou na página 17 Que saí um bocadinho ainda Que é o Doutor Givar Sim, sim Do Boris Pasternak Este tem Deixa cá ver Quantas páginas é que isto tem Isto é um calhamaço Seiscentas e vinte e cinco Seiscentas e trinta Seiscentas e trinta páginas Eu vou estar um mês Com este livro Aquelas séries Por exemplo De cinco temporadas Se calhar Se calhar não chega a estar um mês Cheira-me que Não vou demorar um mês A ler este livro Pois já porque é um livro Que se lê Levas um mês Porque vais intermeando Essa leitura Com outras coisas Sim, claro Obviamente Se visses Inclusive Eu posso intermear Com outro livro Ou outro Com algum livro De poesia Ou mais Se lêsse esse livro Com o ritmo Que vejo uma série Normalmente Então esse livro Seria devorado Muito rápido Sim, é verdade Mas eu chego ao fim Do dia Também chego ao fim Do dia E a minha capacidade Para ler Não é a mesma Que tenho Para ver a série Porque não é preciso Tanto de atenção Não é? Uma pessoa está Com a cabeça Cansada E o livro Requer uma Concentração Diferente Eu compreendo isso Mas não compreendo É quando Algumas pessoas Se refugiam Naquele argumento Não tem tempo Para ler Que a minha vida É muito ocupada Ah, isso eu também Não acredito Minha vida é ocupada E eu tenho tempo Para ler E de seguida Papam uma temporada Ninguém está a dizer Para ler um livro por dia Cada um ao vosso ritmo Mas agora não venham Com a história De não ter tempo Há sempre tempo Que seja meia hora por dia Sim, sim Às vezes basta isso Pois cada um lê Ao seu ritmo E cada livro é um livro Há livros que se consegue Ler muito mais rápido Outros Levem muito mais tempo Seja pela complexidade do livro Seja pelo estilo De escrita Podes apanhar Um estilo de escrita Que não estás habituada Então tens que andar Sempre para trás E para a frente É pá, varia muito Se é um Eu acho que este livro Se lê com relativa facilidade É um livro Já comecei a ler Já percebi a escrita Há toda a gente Minimamente habituada a ler Consegue ler Eu estive a ler O Ulisses Do James Joyce Que foi um livro Mais difícil de ler Não é assim Tão fácil E demorei mais tempo Morei Há dois Tive dois meses com o livro Há várias variantes Depende do Depende da densidade Depende do tipo de escrita Depende do Se estás a fazer apontamentos ou não Depende de muita coisa Seja como for Acho que é uma experiência Acho que é uma experiência Querendo pôr as séries E os filmes Como inimigos dos livros Eu acho que é uma experiência Diferente Revela outro tipo de compromisso Abdicar dela É perder alguma coisa De Ah sim As pessoas nem imaginam O que é que estão a perder Quando não é É abdicar de algo muito precioso Se pensarmos desde o início Até agora É pá O livro e a escrita Estão muito ligados À liberdade do homem Sempre que há a liberdade Os livros estão lá E sempre que não há Os livros não estão lá Sem dúvida Por isso Estarmos a abdicar deles É sempre É sempre assim Um bocadinho arrepiante Sempre um bocadinho arrepiante Pois também A maneira como os livros São permitidos ou não É um barómetro também Dessa liberdade Não é O livro Ulisses Foi Teve muitos problemas Para ser editado Foi Uma saga Para conseguirem editar o livro Começou por ser editado Em França Primeiro que conseguissem Editá-lo em Inglaterra E nos Estados Unidos Foi um casério Foi para tribunal Houve um processo Ele foi Foi acusado De ser corruptor E E lá se escapou Com uma multa Mas Aquilo tiveram que argumentar Coisas que ele não gostou nada O advogado de defesa Dizia que o livro Era mais Emético Do que o fraudisíaco O Jamie Joyce Não gostou lá muito disso Mas Pensando bem Por acaso O livro Está cheio de sexo De início ao fim E é uma coisa muito curiosa Porque aquele O livro é do início Do século XX E ainda Freud Acho que não tinha Não tinha mesmo Ainda Editado As suas A sua obra Sobre a sexualidade E os recalcamentos E tudo aquilo E eu acho que aquilo ali É muito freudiano O livro é muito freudiano Porque eles estão sempre Todos recalcados A pensar em sexo E é tudo muito proibido E é tudo muito A sociedade A ver o sexo Como uma coisa Muito sórdida Percebo que é um livro Difícil Porque é como se Pusesse um espelho À frente da sociedade E mostra O que é que a sociedade é E se é Olha, vejam lá Como vocês são A campada de Pseudomoralistas Que não querem Não querem Mas estão sempre A pensar em sexo E é tudo Um bocado sórdido E as pessoas Não gostaram É pouca fraudizia Que de facto Porque aquilo Está demonstrado De uma maneira Um bocado Grotesca Um bocado sórdida Mas eu gostei muito Do livro O livro está Muito bem escrito Realmente é ali Uma pedrada no charco E um exercício De liberdade Que ele não tinha Mas que soube ter Soube exigir Para si próprio Essa questão é engraçada Porque Estamos sempre a viver A mesma coisa Aquilo que Estava a pensar Recuando muito Quase Quase ao início Aos inícios Da comédia Com Aristófanes Ele gozou ali Uns tempos De Que podia fazer quase tudo Aproveitou ali Uma janela O antes Era um regime Muito fechado O depois Também foi Viveu ali Um regime Onde pôde Dar largas Dar largas A comédia E é por isso Que não existiu Nenhum tão bom Antes dele Nem depois dele Ali na Grécia Antiga E é muito engraçada Essa questão De De querer regular O que se diz Ou o que se faz E Embora na época Essas pessoas Que fazem Que seguem Vá As normas Podem ser bem vistas Mas Volvidos uns anos Essas pessoas São rapidamente Esquecidas Há um exemplo Agora não me vou Lembrar do nome Do comediante Mas foi depois De Aristófanes Acho que é Menandro Se eu não me engano Seguiu Aquilo que nós Podíamos chamar Hoje o politicamente Correto E As peças dele Foram sendo Lapidadas 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 Para agradar A opinião E Ia lapidando E a turba Ia se mostrando Cada vez mais Ofendida E ele ia lapidando 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 Ele de facto Chegou qualquer coisa Ou seja Usou ali De umas décadas Talvez tenha sido O maior Comediante Do mundo Mas hoje Ninguém se lembra dele Tem que haver sempre Eu percebo Tens que Picar 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 a malta Porque senão Ninguém se lembra Tem que ter sempre Um inimigo Aqui era referente Para citar Aqui a Não vou lembrar Do nome Mas aquele livro Que nós já falámos Que é O Infinito No Junco A respeito da comédia Falava A autora A comédia tem que ter Sempre um inimigo Eu acho que isso Até pode ser largado Para a escrita E para a arte Pode estar mais Clandestino Ou mais às cancras Se não tiver um inimigo Se não fizer mal a ninguém Pode ser muito bem recebido Na altura Mas vai ser logo esquecido Não foi fundo o suficiente Tem que A seta tem que entrar Tem que entrar na carne de alguém Não pôs o dedo na ferida Exatamente Não pôs o dedo na ferida Mas é engraçado Quem elogiou O James Joyce Na altura O comparou Com o Rabelé Curioso Porque eu estava Eu tinha lido O Pantagruel Logo ali De seguida E realmente Vejo cá Semelhanças Na maneira como Desmascaram O homem Desmascaram E põem o Rabelé É mostrar o rabo À pessoa À pessoa humana Como se costuma dizer E as pessoas E não gostavam Não gostaram nada E o Rabelé Coitado Também foi Percebido E escapou Não sei se escapou Porque dizem que ele Chegou a ser preso E depois morreu Dois anos depois Não se sabe muito bem como Mas Suspeita-se De Sequelas Daquilo que lhe fizeram Na prisão Nas torturas Que lhe fizeram Problemas de saúde Com que ele ficou De maneira é que As coisas O mundo evolui Mas estamos sempre A cair na mesma coisa Portanto O James Joyce Foi o Rabelé Do século XX Segundo alguns Que o elogiaram Dessa maneira Aristófanes não Se bem que ele Pouco e pouco Foi se tornando Mais Mais cauteloso Ao contrário dele Havia alguns comediantes Que desapareciam do nada Desapareciam do nada Sim Houve outros Outros contemporâneos Do Rabelé E amigos dele Que morreram mesmo Portanto Foram perseguidos Pela aquisição O Rabelé Teve esse Esse destino Que ninguém sabe Muito bem o que é Swift Estava dentro da igreja Depois é engraçado Tanto Rabelé Como Swift Estão mais ou menos Dentro do sistema Da igreja Sim Ele chegou a ser Ser padre Ele foi padre Depois foi Estudou direito Duas das figuras Mais Representativas Em termos de oposição É engraçado Como a oposição Nasceu de dentro Portanto Em Swift Como em Rabelé Foram de dentro O Rabelé Esse humor Desgovernado Vive-te o pai Do humor negro Não estou aqui A conseguir chegar Ao final Da biografia de Swift Assim De repente Lembro-me que Lhe valeu Ele Não sei se estava A concorrer Para bispo E depois Não foi Por causa De escrever Mas não sei Como valeu Ao longo da vida Também teve Alguns problemas Mas é curioso Pensar Quando pensamos Em pessoas da igreja Pensamos Em certo tipo De pessoas Mas não Na igreja Houve muita gente Olhando para esses Dois exemplos Que são exemplos Acho que são capitais Tanto o Swift Nas viagens de Búliver Os outros O Swift O Swift O Rabele Pensaram pela sua cabeça Pensaram Pensaram Sim senhor E a partir do momento Que tu pensas Pela tua cabeça Estás tramado E é aqui que encontramos O fio contor A partir do momento Que tu pensas Pela tua cabeça E se isso Em princípio Vai contra a norma Normalmente é o que é Porque pensas Pela tua cabeça A norma Normalmente Já tem A sua narrativa feita Não está de acordo contigo Vais ter problemas Os problemas É que podem ser Cada vez mais subtis Não é necessário Ser tão Tão gratuito Ou tão visível Como era antigamente Perseguições O Veneno Vai-se adicionando De gota a gota E tu nem percebes E se estás a falar De agora É porque Lembras-te Quando eu falei contigo Sobre o Rabelé Eu me lembrei Do José Villene Sim 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 Não há muito tempo Aqui em Portugal Também Fez o tipo de humor Assim muito parecido Muito brejeiro Muito Desbocado E foi perseguido Ele foi preso Também Eu andei Para pesquisar E vi Há vídeos No Youtube Em que ele Explica O que é que Aconteceu Foi apanhado Pela PIB Depois não lhe aconteceu Nada de muito grave Lá dentro Porque ele não estava Ligado a nenhum partido Portanto ele era preso Por ser obsceno E por causa das obras E prendiam-lhe as obras E tal E ele ia para lá Ficava cheio de medo Acho que a primeira vez Ficou cheio de medo Depois das outras Já não teve tanto medo Porque já tinha percebido O que eles queriam E ele explica isso Quando eles apanhavam Alguém Queriam Que essa pessoa Desse outros nomes Não tinha nomes Nenhum para dar Portanto não Não havia interesse Nenhum em tortural Portanto ele não foi Torturado Olha Está a dizer que tem A internet instável Mas agora Estou-te ouvindo bem Foi o Vilhena Acho que dá para perceber Foi Fantasma do Vilhena Já tinham ouvido Algumas histórias E que ele Vendia as publicações Dele assim De forma Clandestina Sim Eu lembro Não foi assim há algum tempo Não foi Foi há pouquíssimo tempo Eu lembro Os meus avós maternos Tinham uma tabacaria Na altura Não era papelaria Era uma tabacaria E os livrinhos Vendiam-se na tabacaria Assim muito discretamente E os meus avós Quando era pequena Fui dar com aqueles livros Que eram um bocado assim Um bocado escandalosos Escondidos Debaixo da roupa Lá de uma gaveta Que eu descobri E depois lia aquilo Assim às escondidas Na casa de banho Eu adorava aquilo Aquilo era muito divertido Um bocado picante Eu já falei uma vez Isto no podcast Do Tunel do Vento Há uma espécie De linhagem Não sei se começa Com Com bocares Com Mas Há qualquer coisa Na família portuguesa Que tem esse lado Tem o lado contrário Que é muito Vimento O que é que se pode dizer O que é que não se pode dizer Mas depois também tem um lado Não é clandestino Mas é o lado mais desbocado E eu parece-me Que O escritor pleno Tem que Não é que tenha que cumprir Mas se quiser atingir o máximo A plenitude da língua É um patamar imprescindível Outra É o humor Tem que ter alguma relação Com Com Deus E aqui pode ser ateu Mas A forma como ele Tem que abordar o tema Tem que abordar o tema De uma forma Quase corpo a corpo Tem que ir lá Dizer qualquer coisa Não é fazer conta Que não existe Estava aqui a pensar Não vou lembrar Até porque o nome é esquisito Do filósofo alemão Fala muito nisso Tentando Traçar aqui Uma imagem assim rápida Cada uma destas coisas Fosse dando altura ao homem Sem isto Ele parece que vai Vai se encolhendo Cada uma destas coisas Falando em homem Falando em língua E falando em prosa Arte É como se fosse dando altura É um ser cada vez mais vertical À medida que vai Inicionando estas coisas Eu concordo contigo Um escritor sem humor Parece que falta ali Qualquer coisa Não quer dizer que Transborde o humor Por todo lado Mas pode ter Pode não ter Depois é consoante Aquilo que Agrade ao escritor Não tendo Parece-me perdo Não falando de sexo Também parece-me perdo Que perdo um pouco Não falando de Deus Ou pelo menos Essa questão Pois e tirando isso tudo Vai falar de quê? Às tantas Vê-se muito Nos poetas Contemporâneos Parece que chegámos A um ponto Em que já não há nada Para falar E arrastam-se Nos versos É quase como Alguém que olha Para uma montra Já desencantada Uma montra De velharias Coisas empoeiradas E está só a dizer Olha ali está Uma coisa Ali está outra Ali está outra Só falam do aqui Do aqui e do agora Das cozinhas pequenas Sim do aqui e do agora Do aqui e do agora Como é que ele chama? O Byung Chulande O entretenimento Não é o aqui e agora E não vou mais além E isso na poesia Parece um tiro no pé Porque a poesia nunca foi Ou pelo menos Grande parte dela Nunca foi o aqui e o agora Que é Toda a arte é Mas acho que a poesia Sim Há uma fase em que passa a ser O aqui e agora também entra Mas pode não ser só isso Não é? Se calhar não tem que ser só isso É mais uma coisa de resistência Tu não estás a resistir a nada Se só estivesse a pensar No aqui e do agora Estás a deixar-te levar Sim Mas se calhar estás a resistir Ao aqui e ao agora Por isso ele tem que entrar Não sei Se calhar estamos a falar aqui De formas Diferentes da mesma coisa Eu compreendo que tem que haver Uma relação com o aqui e o agora Não podes fazer-te conta Que o presente não existe Exato E agora vou falar de coisas De há 10 séculos Que isto não me interessa Tem que haver uma A relação Mas também não podes fazer o contrário Que é fazer-te conta Que o passado não existe Sim, isso tens toda a razão Concordo Também é uma coisa Tens que ter em mente Qual é a trajetória disto tudo Se não há as tantas Sim, sim Se não Não tens nada para dizer Se não há as tantas É só É como se estivesse a fazer Um inventário Tenho aqui dois Dois alguidares E vais cair numa coisa Quando é pela primeira vez Ok Pode-se dizer que é uma poética Às vezes até podes roçar Naquilo que Por exemplo Faz a Adília Lopes Mas já existe uma Adília Lopes Não vale a pena existir em 10 No limite Mas acho que a Adília Lopes É até capaz de ser bastante profunda Ela vai fazendo Falando de coisas pequeninas Mas depois também fala De coisas profundas Eu compreendo Eu conheço a obra De uma ponta à outra Da Adília Lopes Mas A espessura dela É curta Por vezes corre ali o erro De resvala-se só num Não pode haver muitas Adílias Lopes Por vezes canso-me Percebo Ok Já percebi o que é que estás a fazer No teu jogo Eu percebo Há 3 livros atrás Já conseguia prever O resultado Que há de nascer Mas agora não pode investir 20 ou 30 A fazer a mesma coisa Não Isso não dá A pintores assim Mais abstratos E Mais minimalistas Olha Agora vou desenhar Um quadrado Não sei o quê Tu se fores o primeiro Tens algum valor Agora não podem vir 30 ou 40 A fazer a mesma coisa Não Isso não Se nunca houve Ninguém a pintar Um quadrado preto E depois um círculo Milagre A um dos cantos Tu fores o primeiro Terá algum valor Mas agora não pode haver A partir do momento Que foi inventado Já está Eu sinto muito isso Com a Adília Lopes Até ela própria Ela já inventou Qualquer coisa E às tantas Corre o risco De estar sempre a repetir Isso é o perigo De muita gente Não sair dali Por um lado Queres ser coerente Contigo mesmo Para o outro lado Se és de tal maneira Coerente Estás sempre a fazer igual Não evoluís E às vezes também Não sei o que é que é melhor Sinceramente E agora ficaste sem palavras É aquela velha questão Que às vezes Colocam nos escritores Que estão sempre A escrever o mesmo livro E a questão é Mas o livro é bom Sim, claro Há realmente Pessoas que escrevem O mesmo livro E o livro é bom Solífero Por exemplo O António Levantunos 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 Tchau, tchau.